A CIDADE NO BRASIL 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 A CAPOEIRA Parece uma linha de abraços. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . 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 Eu sinto. Se até um gajo não sabe... Nem posso vir à vontade. Não posso... Não posso pôr-se-lhe em cima da mesa. Não. Eu acho que isso não é vida. Neste, tu sabe aí. Quando a gente é lá na hora, sabe? A gente tinha um crachá. Oh. Hoje... Opa, um gajo dava um passo por... Seja bocadinho. Está preocupado. Eu é uma vez aqui. E hoje continua bem ou está menos bem? Está bem. Agora não sei, cara. Não sei que eu já me vi há dois anos. Sim, mas que até... Normalmente na praça sente-se... O quarto de... Cosméticos. Estava sempre com o outro. Qualquer parte da consumir, qualquer coisa. Também com o outro. Mas é só que a tua espada... Compa-me matérias-primas aqui... Vem via... Estava aqui em Portugal com a taxa maior. Olha, olha, olha... O voleirozinho já deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter duas... Dois cabezinhos. É... Luz aos panos... Estava lá muita gente. Boa, boa. Deve ter por aí o gajo... Tirem-se lá. Tirem-se lá. Tirem-se lá. Tirem-se lá. O palácio está lá... O palácio está lá... O palácio está lá... O palácio está lá... Da esquina? Sim, sim. Aquela é a esquina. O palácio está lá... O palácio está lá... Os quadros dos reis e tudo... Aquilo é espetacular... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL